Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Bola de mexido, fritei uma linguiçinha, agora coloquei uns ovos, para colocar ali dentro do pão, com ketchup, maionese. Vou ver para vocês verem o que mexidão. Ó, aí você abre um pãozinho gostoso, põe esse ovo mexido aqui, com linguiça, com ketchup, com maionese, e bora ser feliz! Olha aí! Gente, eu sou apaixonada, não sei que delícia! Bora? Que mexidão, sábado!